Tudo certo? Posso pagar? Só o óculos Gode É, se tem esse negócio aqui Se não vê Mas tem uns que Às vezes tem uns que por sorte não tem Eu ia tentar Eu ia tentar passar sem a senhora ver Mas eu não achei Meu coração pesou Eu ia tentar cometer Um crimino Mas não é justo